Olá amigos, aqui estou eu para mostrar essa paisagem maravilhosa para vocês, estou aqui no alto da serra da cidade de Cunha, aqui está ventando bem e olha que espetáculo esse pedaço e as pessoas plantaram muitas árvores e algumas colocaram até nome das pessoas que plantaram não é essa da Fernanda tem essa da Célia tem essa daqui do Walter tem essa do Hotel Mineiro de Aparecida logo logo eu e o Joãozinho vamos trazer a nossa também aí o Júnior de Pinda aqui tem outra aqui tem um pé de abacate o Pezinho de Goiaba aqui tem a do Alexandre aqui é uma Quaresmeira aqui tem uma Palmeira e aqui tem a Praca o Prontinho foi feito com lugares certos se você quer apoiar faça a doação usaremos para manutenção aqui está as ervas para eles plantar aqui está o Francisco Milxará aqui tem uma Jabuticabeira aqui tem uma Jabuticabeira Palmeiras bem legal esse projeto uma Jabuticabeira aqui qual a intenção desse daí? não plantar em qualquer lugar né sempre vai ter um lugar certo e as vezes as pessoas não tem tanta noção assim então eles colocam aqui nesse cercadinho e as pessoas que tomam conta aqui que sabe o lugar certo acabam plantando aí tem uma aqui da Eliana tem essa do Lenir aqui ó as pessoas deixam o nome e as outras pessoas plantam muito legal né se todo mundo fizesse isso né nosso planeta seria maravilhoso aqui tem o IP amarelo da Bell olha só para você ver que espetáculo hein aqui irei mostrar para vocês a paisagem olha que lugar lindo maravilhoso tico tico cantando ao fundo ao Brasil e aqui fizeram uma casinha para o passarinho e aqui fizeram uma casinha para o passarinho aqui uma goiadeira uma goiadeira maravilhoso nosso país nosso Brasil principalmente precisa de pessoas assim que prante árvore não derruba árvore nosso planeta necessita a natureza pede socorro vamos também amigos fazer a nossa parte essa daqui é uma frutinha do sabiá essa daqui é uma frutinha do sabiá as pessoas vítima da covid hoje está um dia chuvoso mas estamos aqui deixando nossa mudinha para ser plantada um abraço amigos e até a próxima se Deus permitir olá amigos hoje quero apresentar para vocês a primeira flor da temporada de 2022 da minha pitaia essa é uma variedade chamada Frank Red é a primeira flor que está surgindo hoje provavelmente ela deve abrir pode notar as nervuras dela aparecendo aqui ela está bem vigorosa este ano promete muitos frutos e como em minha cidade hoje está um dia bem nubrado irei fazer uma proteção para mais tarde fazer a polinização neste caso eu uso simplesmente uma caixinha de leite cobrindo ela totalmente evitando assim que a chuva acaba molhando mais tarde retornarei e mostrarei para vocês a beleza da flor da pitaia Frank Red então amigos aqui estamos para filmar a abertura da nossa flor da pitaia Frank Red agora neste momento irei tirar a caixinha vamos ver como é essa bela flor como todas as flores da pitaia como todas as flores da pitaia agora vamos fazer a polinização dar uma chacoalhadinha aqui e aqui e aqui irei pegar o pole e colocar no estigma e aí e aí está vamos ver vamos ver vamos ver se o próprio pole dela vai servir para ela espero que vocês gostem fica com Deus e até a próxima se Deus permitiu se Deus permitiu tchau 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 tchau